Vocês sabiam que os morcegos usam folhas como espelho para encontrar presas no escuro? Não? Bora saber! Vem! Essa pesquisa foi feita pelo Instituto de Pesquisa Topical Smithsonian, na ilha de Barro, no Panamá, em 1º de agosto de 2019. Este amiguinho aqui é o Microtuberculus microtis. O crédito da imagem é de Inga Geipel. Nas noites sem lua, em uma floresta tropical, os morcegos cortam a escuridão, capturando insetos que descansam silenciosamente nas folhas, um feito aparentemente impossível. Novas experiências no Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian, STRI, mostram que, alterando seu ângulo de abordagem, os morcegos podem usar esse sexto sentido para encontrar presas acusticamente camufladas. Essas novas descobertas foram publicadas na Current Biology. Elas têm implicações empolgantes para a evolução das interações entre predadores e presas. Por muitos anos, pensava-se ser uma impossibilidade sensorial para os morcegos encontrarem presas silenciosas em imóveis, descansando nas folhas apenas por ecolocalização, disse Inga Geipel, pós-doutoranda da Tupper, no STRI. A equipe de Geipel descobriu como os morcegos alcançam o impossível. Combinando evidências de experimentos usando um dispositivo bisonar para criar e medir sinais artificiais com evidências de observações em vídeos de alta velocidade de morcegos à medida que se aproximam das presas, a importância do ângulo de abordagem foi revelada. Os morcegos têm uma superpotência que os seres humanos não compartilham. Eles inundam uma área com ondas sonoras e, em seguida, usam informações dos ecos que retornam para navegar pelo ambiente. As folhas refletem fortemente os sinais de ecolocalização, mascarando os ecos mais fracos dos insetos em repouso. Assim, na folhagem densa de uma floresta tropical, os ecos das folhas podem agir como um mecanismo natural de camuflagem dos insetos, conhecido como camuflagem acústica. Para entender como os morcegos superam a camuflagem acústica e apreender suas presas, os pesquisadores apontaram ondas sonoras em uma folha com e sem um inseto, de mais de 500 posições, a fim de criar uma representação tridimensional completa dos ecos. Em cada posição, eles calcularam a intensidade dos ecos para cinco frequências diferentes de som que representam as frequências das chamadas de um morcego. Esse coleguinha aqui, ele recolhe insetos de folhas. Inga Gaipel e seus colegas descobriram que, ao se aproximar de uma folha em um ângulo oblíquo, ele pode usar o seu sistema de ecolocalização para detectar insetos estacionários no escuro. O crédito da imagem também é de Inga Gaipel. As folhas com e sem insetos refletem fortemente o som se ele vier de frente, ou seja, de ângulos menores que 30 graus. Quando um morcego se aproxima desses ângulos, ele não consegue encontrar sua presa, pois fortes ecos das folhas mascaram os ecos dos insetos. Mas Gaipel e seus colegas descobriram que, se o som se origina de ângulos oblíquos superiores a 30 graus, o som é refletido para longe das folhas e as folhas atuam como um espelho, assim como um lago reflete a floresta ao entardecer ou amanhecer. O ângulo de aproximação torna o inseto em repouso detectável. Com base nesses experimentos, Gaipel e seus colegas previram que os morcegos deveriam se aproximar dos insetos em repouso nas folhas a partir de ângulos entre 45 e 78 graus, os ângulos ótimos para discernir se uma folha tem ou não um inseto. Em seguida, a Gaipel registrou os morcegos reais na estação de pesquisa de STRI em Barra, o Colorado, no Panamá, enquanto se aproximavam de insetos posicionados em folhas artificiais. Usando gravações de duas câmeras de alta velocidade, ela reconstruiu os trilhos de voos tridimensionais do morcego enquanto eles se aproximavam de suas presas e determinavam as suas posições. Ela descobriu que, como previsto, quase 80% dos ângulos de aproximação estavam dentro da faixa de ângulos que possibilita aos morcegos distinguir o inseto na folha. Este estudo muda a nossa compreensão dos potenciais usos de ecolocalização, disse Gaipel. Tem importantes implicações para o estudo das interações presa-predator e para os campos da ecologia e evolução sensorial. Bom, e esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Deixem um like ou deslike. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau.